Fala meus queridos, mais um vídeo aqui voltando a respeito da recarga da Sky pré-pago, certo? E vamos falar do canal Pop. O que é canal Pop? Pop, como você diz, popular. É um pacote de canais popular que estão aí disponíveis, os canais abertos. Vamos lá, 30 dias e de 180 dias. 30 dias é R$ 25,90, 30 dias e de 180 dias é R$ 101,80. Tá bom? São 48 canais nesse pacote. Eu vou te falar agora quais canais estão existentes aqui. Vamos agora ao que interessa. Vamos lá te mostrar os canais. Gente, ele tem 47 canais, desculpa, né? Aqui falou 48 lá, agora tá dando 47 aqui. Canais abertos são 14. Vamos ao que interessa. Band, Band HD, Canção Nova, CNT, CNT HD, Globo, Globo HD, né? Ideal TV, RBI, Record News, Record News HD, Record TV HD, Record TV HD, Rede Brasil, Rede TV, Rede TV HD, Rede Vida HD, Rede Vida HD, Rede Hit, TV Aparecida, TV Comunitária, TV Cultura, TV Novo Tempo e a TV Novo Tempo HD e o Pai Eterno. Vamos de cortesia, tá gente? Agrocanal, Canal do Boi, Canal do Boi, Canal do Criador, Canal Rural, Central TV e CGTN. Empreender Fonte TV, Futura, Futura HD, Rede Família, Rede Góspel, HD, Terra Viva, TV Artes, TV Educação, TV Evangelizar e TV Gazeta. Vamos agora para os canais públicos, Canal Educação, Canal do Governo, TV Brasil, TV Câmara, TV Justiça, TV Senado. Vamos para as rádios agora, Rádio Band FM, Bandeirantes, Band News, BH, CNB, CNBH, CBN, BSB, CBN Rio de Janeiro, Clube FM, Evangelizar Mais, Evangelizar Pop, Gaúcha, Globo Rio de Janeiro, Góspel, Itatiaia, Jovem Pan, Jovem Pan News, Nativa, RFI e Verdes Mares. Esse pacote, ele custa R$ 101,80 e você utiliza esses canais por seis meses. E se você preferir, também fazer uma recarga de, nesse caso aí, de 30 dias, que são R$ 25,90, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo com o pacote mais. Pacote, já falei do pacote super, pacote top, pacote pop e agora vamos para o pacote mais, que são mais de 50 canais. Vamos para o próximo vídeo? Muito obrigado e vamos lá. Tchau.